Muito bem, a bola está rolando nessa... Aí vamos pra cobrança de escanteio, bola que vem fechada, tá parado o jogo Parado o jogo neste momento, arbitragem parou Algum problema dentro da área, demorou um pouquinho, agora sim ele bate com muito veneno nela O desvio pra fora Agora uma coisa é verdade, que o Palmeiras na bola aérea ao longo deste ano pelo menos Na direção do Hulk, ele faz o corte, escorregou, se levantou, bateu o Marcelo Lomba Calma Hulk, chutando a grana e tudo mais Fez um belo drible, olha só Aí escorregou, se levantou e bateu rapidamente, o Marcelo Lomba faz grande defesa de novo Ainda vem o Atlético com a bola rolada, doutor de perna direita pra fora É o Galo chegando e é um tal de bota a bola no Hulk Bota a bola no Hulk, que ele chama o jogo Vai dando problemas pra defesa do Palmeiras Olha só, o Jair ajeita, vem o Dodô e não é a perna boa, né Léo Fox? É, não é a perna boa E bem a marcação do Palmeiras, muito bem também no lance O time do Palmeiras agora com o Murilo, aí na sequência o jogo fica parado E tem cartão amarelo pro Jair Cartão para o Jair Chegou atrasado, pegou o tornozelo da Tuesta Ó, vamos ver no replay, ó Chegou a sequência, o Sacha foi bem, Zaratio acelerou pelo meio com o Jair Mariana, é falta, né? Falta para o Atlético Uma chegada um pouco mais forte e de novo, muitas reclamações Pessoal do Atlético pedindo um cartão para o Piqueires O jogo tá parado nesse momento, Léo, a gente lamenta Toca com o Keno, na esquerda, ele traz pra direita, é do jeito que ele gosta Que chute perigoso, a bola pegou na trave Quando eu falo que é do jeito que ele gosta, é porque é assim mesmo, ó Aquele toque curtinho, trazendo pra perna boa, aí ele chapa Aí a bola pega na trave Recebeu, o Rony fica pedindo, a Tuesta faz a finta Rola com o Rony Marcação sempre em cima dele, balança, faz o cruzamento Eita, um toque de cabeça pra fora E chance desperdiça o Keno No segundo pau, uma bola colocada com capricho pelo Ruk Batida, força o passe com o Ruk, Mariano passa o Ruk Segurou com a canhota pra atravessar Um chute espetacular do Ruk, não é muito na força não, é o jeito Olha só, no espaço que ele tem, ele coloca com capricho Ela beija o travessão Tá balançando o travessão Primeiro devolve no Mariano Olha pra área, faz o cruzamento buscando Sacha, Marcos Rocha, tira de cabeça Mais um perigo, mais uma vez o Atlético chega Olha o Mariano E o Marcos Rocha tira bem demais Coloca essa bola pra fora O ato perfeito do Marcos Rocha O Ruk, ele ganhou do pequenez Foi pra cima, entrou na área Na dividida com o Murilo Rapaz, o garoto tem uma personalidade que eu vou falar, hein Olha só Eu vou usar uma aqui que frequentemente eu uso quando os caras disputam com o Rony Aqui pro Murilo também, um desafio bem legal no jogo E agora, hein Uma chegada forte do Natan Silva em cima do Rony Pegou forte mesmo, hein Tirou até a chuteira, olha lá Com ela na direita, olha o Atlético chegando Cruzamento na área Quebrou Pra fora Mais uma chance que perde o Atlético Que oportunidade do Galo Que não chegou, fez chance do Luan Que passe, Marcos, bateu cruzado Olha o Dudu pra fora Perde a melhor oportunidade do Palmeiras Olha o Luan, que ameaça, que tapa Olha o Mike acha o Dudu no segundo palme E o Dudu Mas como o Leo falou, se ele gira e fica de frente ao perigo Ele acha o Dudu que bate A bola pega na traga A esquerda foi, né Bem aberta A lua de cabeça no gol Gol Mas está parado o jogo Toque do Kusevich O segundo tempo Vamos lá com a saída do Atlético Mineiro Com o Marcos Rocha na linha de fundo Toque pra trás Scarpa, bola pro meio Gol De Murilo É do Palmeiras Uma brilhante Colou curtinho Aqueno E agora Pra direita Bateu Pra fora Bora Eu falo e agora Mas parece que eu já sei, né Mas assim É muito rápido, gente É um jogador de extrema qualidade O movimento é muito rápido E a bola não foi pro gol Olha só Gladi